Olha ali aquele galão Oh está ali um pato Jana Isto é o que é? É a comida deles Porquê que aquele galo também é branco? Olá O pescoço O que está a falar do que é David? Aquele galo ali David não é um galo, é um pato Eu quero ser É uma galinha É muito fofinha Assume que é uma galinha de estimação Não Que impressão as patas Deixa-me pegar pai Vai lá dentro Olá papi Olá papi Olá papi Não foi que é isso? Não foi que é isso? Hum? Deixa-te correr As filinhas são para o que avô? Para pôr-e Para pôr-e ovo Estão ali branquinhas Cuidado Cuidado Mariana Vacarinha 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 A CIDADE NO BRASIL